Alô galera, beleza? Aqui eu vou voltar pra mais um react. Hoje galera, jogo de ida da SEMI da Copa do Brasil. E o alemão aí na secadeira. Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. E vamos Mengão. Olha aqui com camisa do Mengão. E vamos que vamos. Vamos Urubu. Bora tirar o Corinthians da Copa do Brasil. Fora, fora, fora. Uh, uh. Uh, arrascaeta. Boa arrascaeta. Vamos Mengão. Sem ideia. Que tapa, mano. Nossa, se entrasse era um golaço. Caralho, se entrasse era um golaço. Que o Hugo Sousa é uma puta de um goleiro também. Mas nossa. Se entrasse, meu Deus. Vamos, 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 vamos. Uh, pegou o meu mote. Pegou o meu mote. Entrou, entrou, entrou. Ah, caralho. Porra. E o Corinthians sai jogando, o Coronado dominando. Nossa, cara. Impressão do Flamengo, hein. Comecinho de jogo, o Flamengo pressionando bem, cara. O Romero, o Chaves, o Vigo da Cruça, readquirindo a sua condição física. Chamando o Bruno Henrique do lado esquerdo. Vai, Bruno. Vai. Gol. Vamos. Mengão. Alexandre, que não veio para o São Paulo. Mengão. Flamengo. Gol do Flamengo. E estava merecendo. E estava merecendo porque só estava dando o Flamengo no jogo. Quem que não veio para o São Paulo? Alexandre, o São Paulo ficou um bom ano tentando trazer ele. O Flamengo trouxe. Fazer um 3 vezes, né. Mengão. O Flamengo. Olha que passe açucarado esse do Bruno Henrique, hein. Que passe do Bruno Henrique também, hein. Tá maluco. Olha o chute do cara. Que passe, hein. Que passe do Bruno Henrique para o Alexandre, hein. Passe açucarado para ele só finalizar, cara. Mas é o Flamengo merecendo. O Flamengo está amassando. O Corinthians não deu um chute no gol. O Flamengo amassando. O Flamengo amassando, cara. O Flamengo merecendo ganhar o jogo. Espero que continue nesse amasso aí. Boa, Luciano. Boa, Flamengo. Estava amassando muito gol também. Certa esse pé, porra. Perde muito gol, cara. Mas estava impedido. Estava impedido, Jair. Não estava valendo. Estava muito impedido. Estava impedido. O Flamengo está um pouco na frente do Mitra. Não ia ser gol, não. Caralho, Flamengo. Tem que fazer o segundo logo, porra. Pelo amor de Deus, mano. Puta que pariu de novo, cara. Caralho, Galapuz, bela. Caralho, mano. Pecado um tá dois a zero pro Flamengo, mano. Só dando Flamengo, cara. Porra, uma bola não entra, cara. Olha a bola. Caralho, não é possível essa porra, mano. Caralho. Não consegue fazer o segundo gol nem fudendo, mano. Porra. Esquenteio. Lá vai da rascaeta pra cobrança. E tome levantamento. O Bussunza. Cervou pro pé direito. Mateu pro... Gol! Vamos! Dele! O predestinado! Aqui. Faz, Gabigol! Faz, Gabigol! O predestinado, Gabigol! É gol do Mengão! Sabe de quem? Gabigabigol! Puta, será que tá impedido? Ah, não sei. Estava impedido, mano. A Flamengo tá merecendo fazer o segundo gol, mano. Pô, a Flamengo tá merecendo. Só tá dando Flamengo no jogo, cara. Puta merda, hein, cara. Não sei. Não sei. Não tá impedido. Tá dando Flamengo no gol, mano. Mano, não pode. Tem uns caras incompetentes. Tem que fazer esse segundo gol, mano. Pra tá uns 2x0, 3x0 no mínimo. Só tá dando Flamengo no jogo. E detalhe, lembrar. Só acho que o Corinthians, que o Pedro não tá jogando. Porque se fosse o Pedro aí no lugar do Gabigol, aí não sei se ia perder isso tudo de gol ou não, viu? O outro Foi. Sabam, o Vieira era do... Foi o estado do Vasco. O Trago tem que sacar a... Pelo menos arrabe. Carpino tocou em cabeça, anexado. O Romero bateu pro gol! Chegou pra salvar a Anel Pereira! Em cima na linha... Meu Deus do céu. O Flamengo perdeu a chance de fazer assim no jogo. Era quando o Flamengo tava galuga no jogo, mano. Nossa, cara. Saiu como se fosse um gol mesmo. Puta merda, cara. Tiro de meta, né? Tá bom. Final de jogo no Maracanã, 1 a 0 pro Flamengo. Foi um resultado injusto, porque o Flamengo podia ter feito muito mais no jogo. O Flamengo dominando o jogo em grande parte. Perdeu as chances de fazer o gol. Perdeu muitas chances do Flamengo de fazer o gol. E sabe que esse resultado mínimo pra Itaquera. E tanto Atlético Mineiro e Vasco, como Flamengo e Corinthians, dois jogos em aberto, né? Dois jogos em aberto pra volta. Vai ter emoção. Tem que atacar e oferecer outro ataque pros dois, sim. Tem um ataque forte. É tudo em aberto, é qualquer coisa. Dá pra saber qual é o seu potencial. O seu potencial. Meu Deus do céu. Mas, ó. O Flamengo podia ter feito uns 2, 3 a 0 hoje. Perdeu muito o gol, cara. Perdeu muito o gol. O Flamengo dominou o jogo. Pegou impedindo o Gabigol ali também. Não sei se estava, não estava, escutava. A ombro, porra. O cara vai fazer gol de ombro. Vai tomar no pulo. Fantagem mínima, né? Vamos ver agora. Esperar 18 dias pro jogo da volta. Queremos.